Cheguei na partida do jeito que eu gosto, tá 0x0, eu acabei de entrar, tô todo zerado ali, tá 0x0, tem um cara do meu time vivo, ele não tá nem segurando uma arma, ele tá com medo de segurar a arma, entendeu, é um time pacífico, e eu acabei de ver que o meu time foi estompadíssimo, e aí é a hora que a gente vai chegar, e eu quero ver se a gente consegue virar, eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma partidinha de Rainbow Six Seed, se você gostar, já tá com o dedo nesse like. Vai dar merda, vai dar merda, ai, sabia que ia dar merda, ok, não pode deixar os caras crescerem Rainbow Six, esse que é o problema, tinha que ter destruído aquela câmera, tinha que ter acelerado, vambora, vai dar bom, vai dar bom, confia, confia, vamos lá, deixa eu me concentrar, puta, eu não sei que conta que eu tô, não, tô na conta principal, acho que tô na principal, né, deixa eu ver, tô na principal, beleza, bom, defender, vamos defender de Jäger, Jäger como? Miro holográfica, silenciador, cabo vertical e laser, beleza, pistolinha, deixa eu cometer um arame, porque se eu precisar correr, o arame pode salvar a minha vida de uma maneira, meus queridos, que vocês não fazem ideia, então vambora, oxi, será que é o ZIG mesmo? Não, nem fudendo, que susto, nível 89 prata, zero bala, não é o ZIG mesmo, então vambora, foco, preparar, e vamos aí, com concentração, com calma, dá pra confiar no time, a gente vai tentar se posicionar bem, pode perder um round ainda, então, não é tão pepino se perder, vamos fortificar rápido, vai, fecha, eu fecho aqui, vambora. Parede reforçada. Os inimigos localizaram o container biológico. Tá reforçada. Aqui, aqui. Tô bancando o carpinteiro na parede. Ok, nossa Valkyrie já caiu, beleza. Cara, a Valkyrie colocou a fortificação e caiu, muito nice. Não fortificaram. Vamos fazer o seguinte agora, vamos posicionar aqui, certo? Morreu ali, porque provavelmente veio o cara de baixo, ok. Vamos fazer essa parede aqui. Vamos fazer essa parede aqui. Vamos fazer essa parede aqui. Não deu. Eu tinha matado, eu tinha matado se não fosse o Blackbeard. Olha aqui o Kahn, pegou na cara, velho. Só que tava com o escudo, eu tava por baixo, eu não sabia que era o Blackbeard. Tá, tudo bem. Vambora. Ainda dá, ainda dá. Puta cara, dava mesmo, velho. Eu dei muito, dei muito azar, velho, de ser o Blackbeard bem ali. E o Tacien C4, né? Vamos de Ashe. Mano, o negócio é esse, velho. É concentrar, escutar os passos e tentar, mano. A partida aqui é da hora. Peguei uma partida difícil, não queria uma partida fácil mesmo, não. Ah, da hora a partida é difícil, velho. É só ter foco, mano. Precisa atenção nos barulhos. Eu devia ter dado e tirado e tirado a cara. Na real, eu devia ter visto que era Blackbeard, velho. Eu vi um cantinho do escudo, mano. Agora que eu tô aqui pensando. Porra, não tava difícil ter... Tudo bem. Erramos, erramos, mas ainda não dá pra virar. Eu acredito. Quer dizer, se o meu jogo carregar, né? Caraca, velho. Vambora. Então não pode ser embaixo, né? Ser muita sacanagem se colocar embaixo dessa porra. Aí embaixo. Ah, não, não. É em cima. Beleza. Melhor, melhor. Beleza. Ok, os caras estão com um a menos. Eles deram um azar que a gente deu na última. Parede estourada, ou seja, entrar por aquela janela ali tá impossível. Agora entrar pelo banheiro não tá difícil. Vamos rápido. Eu não gosto de rushar nessa situação, mas eu vou ter que rushar agora. Nem vi se tá perdiçucado ou não. Tava. Tava. Paciência, é tudo que eu preciso aqui agora. Quero aqui. Carga de demolição pronta. Beleza, mano. Fizemos nossa parte aqui muito bem feita. É isso mesmo. Caralho. E vamos três dos quatro, brother. Vambora. Ainda dá, velho. Vamos pegar algum defensor rápido e com o C4. É o que eu preciso agora. E aí, Kog. Beleza. Você tem o Miracog. Você tem C4. Ok. Bem se tivesse o cara nesse round aqui. A gente podia pegar embaixo, né, mano? Embaixo ia ser lindo, velho. Deu certinho, mano. Essa aqui deu certinho. A gente escutou cada barulho. A gente foi com paciência em todas as jogadas. Foi muito nice, mano. Foi um round muito bom mesmo. Vamos nos concentrar e fazer mais um round bacana desse. Se eu empatar 2x2, os caras de lá emocionam, velho. Montar barricadas na sala para proteger o contêiner biológico. Vamos aí. Vamos embora. Beleza. Beleza. Fechamos aqui. Ali. Tá. Fechado. Fechado. Beleza. Dá para colocar os choques. Tá segurando para colocar o choque. Hum. Sério? Vocês lacraram tudo aqui? Vamos lá. Posicionando o capacho Já pode parar de se preocupar com as granadas Rastreando inimigos Três deles parece que o capacho tá queridos Viu laser Vem aqui, vamos com calma Ele não sabe porque eu tô aqui Vou deixar o primeiro passar Fazendo busca Atirei atrás da janela e expulsa filha da puta Se continuar nessa área Detectarão Eles descobriram Recarregar Resente Testa um agente inimigo vivo Testa um agente inimigos Testa um agente inimigos Está aí na esquerda O que é isso? O que é isso? Segura essa trap aí, bobão Eu vi o trono vindo, brother Pisou na trap, né, queridão? Beleza, pão decisivo, vamos atacar no ataque decisivo Dá pra ir de Ashe Rapaz, partidão, hein, mano Partidão, velho Tô até com dor Tô com torcicola aqui, malandro O bagulho está muito louco Mas a partida está... Nice Dá uma relaxadinha Respirar Vamos aí, ó Aqui, ó La fuese de la muerte La fuese de la muerte La fuese La fuese Vamos acalmar, mano Mandamos bem naquela ali Nossa, que sorte que eu dei com essa trap, hein, velho Caraca, maluco caiu direitinho Tudo bem que meu amigo ia pegar ele de costas ali, mas, mano Mas eu mandei bem, velho Vamos lá, mais um round que deu certinho Caprichar nesse ataque aqui Mais uma vez, é necessário atenção, audição E não tem muito erro aqui, não Não é aqui Descer rapidão Em cima Cozinha não é Muito bem, contender biológico localizado Beleza, beleza Era o que a gente precisava, mano Achar onde está o objetivo ali Faltam 10 segundos Vou centrar, mano Joguei bem até agora Não está na hora de vacilar, né Agora o rush Ele não tem necessidade de rushar A gente está com o time completo Os caras estão com a menos Mano Aqui é só Empurrar para a vitória Vamos lá, com calma Sempre tomar cuidado com essas Estou com arma com record um pouquinho melhor, velho Apartar da zona de explosão Apartar da zona de explosão Beleza Eu acho ele é bom Então Drone preparado Drone ativado Beleza Beleza Fudeu, mano Fudeu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Respeita o pai, malandrão. Que frieza para voltar ali da recém-respirada, hein? 9 barra 1, querido, aqui é só assim. Só a partida topzira. Taca o dedo nesse like porque eu mereço pelo menos mil likes por kill. Vai, vamos lá. Um beijo na próxima. E tchau.